É aquela coisa, né? Chegar em um milhão de inscritos no YouTube é fácil. O difícil é chegar nos 10 mil. É fácil? Por que eu não cheguei ainda, então? Porque você não chegou nos 10 mil, que difícil. E você entra no meu canal aí, vê se tá transmitindo certinho. Serve pra alguma coisa nessa vida. Passa o link. Ah, pá, tu não sabe o link do meu canal, não, é? Você não é inscrito no canal. Ah, não. É ban. É ban. É ban. É ban. É ban. Ué, quem disse que eu não sou? E como o diabo tá pedindo link? É fácil, tu precisa de link, tu não é? É? É. Oxe, porque eu tô com preguiça. Independente. Se tá fazendo favor. Você vai ter que abrir o navegador de qualquer forma. Se tá fazendo favor, eu não tô passando nem. Isso não é favor, não. Eu tô mandando. Porra de favor. Ah, tá animado. Nossa. Ai, ai. Não quis cumprir o favor e isso foi embora. Ai. É fácil? Por que eu não cheguei ainda, não. Por que você não chegou mais? Por que você entra no meu canal? O Laguna mandou e ele falou, tô indo embora. Ah. E ainda saiu sem nem falar tchau. Não falemos de pessoas bandidas. O famoso... Segura a cara. Alô. Não, não. É ban. 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 Acho que tá saindo certinho. Poxa, por que eu tô com preguiça. Independente. Ah, por favor. Ó, isso que é qualidade lá, pá. Por favor, eu não tô passando nem. 1080p, 60fs. Porra de favor. Queria mais, né? Mas fazer o quê? Até debaixo. Se o Darkman não conseguir pegar as 500 vitórias aqui com o herói, aí a gente mudou. Você tá conseguindo transmitir a vida pela com 60? Sim. O Laguna mandou. Não, o com 50 mega mesmo e... Tá indo? E ainda saiu sem nem falar tchau. Não, não falei muito. É o com 50 mega mesmo? É, de boa. Aí que acontece. Se o Darkman não conseguir pegar as 500 vitórias agora, a gente muda o título do vídeo para o bando reforço. Quando quiser passar o link, só mandar. Que tem que tentar acessar. Quem é você? Eu bani e esqueci de apagar. É foda. É, é foda. Pronto. É foda. Vamos jogar. Ae. Bando não no WhatsApp também? No grupo do WhatsApp? Não, esperar aí dar a mensagem. Boni não, só remover mesmo. Porra de boni. Vamos. Vamos, vamos. Amém. 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 Eu queria arranjar um displayzinho pra colocar dentro do computador, velho. Pra botar, tipo, a coisa passando? Isso, tipo, por exemplo, o YouTube. Passa o YouTube aqui. Só que eu não queria uma coisa gambiarra, tá ligado? Eu queria, tipo, como se fosse o tamanho de um SSD com um parafusinho. Eu vi lá de um cara no fundo do... Eu vi um cara fazendo com um Raspberry Pi. O que é? Não, a placa-mãe é aquela da Asus. Asus Rampage 3. Isso aí é Rampage Extreme lá. De quatro mil e tantos reais. Mas também não é um display. Tipo aquele display calculadora, sabe? Que é só um slidezinho. Ah, certo. Ela passa com uma figura num... Não é com o Laguna Care. Não, eu quero um monitorzinho mesmo, entendeu? Então, eu vi o que os caras fazendo. Eles pegaram um Raspberry Pi. Fizeram programação lá do negócio e tal. Coneitaram na placa-mãe. E disso daí eles juntaram com uma telinha de LED. Então, isso eu já tinha visto também. Tipo, eles conseguem colocar qualquer coisa nessa tela. Sim. Mas eles fizeram com o intuito de deixar o... Um produto feito pra isso. Então. Mas eles querem um... Mas eles fizeram com o intuito de colocar aquele negócio da velocidade, da temperatura, esse negócio assim. Tipo, o RC do... Do Exxon. Tipo, se eu não tiver usando, eu coloco a amostra... Fica bastante parecendo pra mostrar outras coisas, tá ligado? Do computador. Processo, essas paradas assim. Aí quando eu for usar, aí eu uso. Claro. Se for usar, eu uso. Foda. Foda. Então galera, a gente começou esse vídeo aqui e não falou nada. Esse vídeo aqui é... É o vídeo de 500 vitórias de PA do Darkness, provavelmente. Darkness é esse indivíduo aqui, ó. 499 vitórias de PA. Vai fazer dois meses já. Tá. Tá travado. O BH não deixou ganhar até agora. É o seu turno para ban. 5 segundos. É o seu turno para escolher. Noticias R turning 3. No artisan, não factory. Não te limpa, nunca há foda. No artisan. É o casal para saudem. É o seu turno para ban. O que é isso? A sua vez para escolher. A sua vez para escolher. A sua vez para escolher. W cutstar, W cutstar com dois imortais e o ombro fudidão Ursa com a Blink com uma garra lá A gente inocente aqui, mal sabe que é o VH que copia o cara Não fala nada Não, o cara foi um punch do outro lado No lugar de pegar a ursa que arregaçar VH é todo o contrário Quando é contra ele, o cara não pode pegar o local e alterar não Quando é contra os outros, tem que pegar, tá ligado? Não, ele tava marcando ursa, ele já tava marcando ursa É, mas tá querendo cinco car no jogo, né? Aí se você formar na jungle, você tá lá na jungle lá Aí todo mundo vai na jungle, vão perder a lane, vão tudo lá visitar o VH na cabana dele E aí, VH? O ursa não tem que formar não, é pra matar Aí o cara vai chegar lá na casa do VH e fala assim E aí, VH, o que tem pra comer hoje? Então, tem um Creep aqui, ó Esse aqui é o Creep 4, bom, não dá diabetes, colesterol baixo Acabou de ser feito aqui Tem esse Creep 5 aqui, ó Tem muito glúten Sim É assim que os meus, por exemplo Ele está preparado para a batalha Ah, mas já acabou Vou pra ocação do dia feio Chega a ser tosco Chega pra ser muito, tá doado É uma dancinha lá do Fortnite Eu que é brava, não é que é jogar no show que é bravo, né? Eu não percebi na hora, velho Já tô com arco Já tô com arco, meu querido 30 segundos para a batalha Eu acho que ele ia dar o tempo para a batalha Vai, seus filhos Olha aí, fez de novo E ele não está confiando muito em você, não Que ele se distanciou para fazer isso Ele saiu de perto Acho que a graça deve ter feito no S dele Olha Olha O Dak já tá morrendo Já, já vou dar FB, cara O Sand King, pega, pega, pega É o Sand King mesmo, esse aí é o Sand King O Sand King não, o V não É o V no King O que pariu? O pau no cúmulo estulou O primeiro blood O cara vai rolar para cima É isso aí, galera Vocês conseguem ver já o monstro que dana Oh, yeah É, foda Ele dá foda Ele dá foda do save O Django, ele dá foda do Django Ele dá foda além, né Vai contra a cabana lá, velho Vai pra essa cabana Sim Daqui a pouco vai chover Porque ele vai te molhar Fire away Uh-uh Ataca Eu vou ligar os blazes Ainda mais esse lane no off Sim Sim Não vai durar não A gente tá bagaçando a lua Caramba Light ele up É Quer o que? Quem tá bagaçando o que? Eu vou Matou primeiro Matou primeiro É Quem vale é quem mata por último, né Como um fogo Eu vou ganhar mais gold É Matou primeiro Ganhou XP Então Traga o calor Não O Wind ganhou 247 gold E eu não vou conseguir vocês É É E XP Quanto mais leve, mais XP É O Wind ganhou pra matar o f*** Eu vou matar o morto Eu não ia conseguir isso Eu ia dar puta Eu vou até o inferno atrás de ti Eu vou até o inferno atrás de ti É É É É É É bom, ainda mandou GG É É É É Essa p*** Era um hit pra matar ele É p*** esse laser Fez eu errar os hits do que Que old Dessa p*** O Wind ganhou pra 90% Mas Não era pra ser 100% Não Não era pra ser 100% Esse negócio Poxa O Ah, é um laser que cega. Então, dá dano pra cacete, é puro, é puro, e fica em área depois. É 100%. É um laser que cega, você não vai conseguir enxergar. Mas às vezes na cega, mesmo sacando as coisas, você não consegue acertar. Sim. Muita espécie! Você está em um caminho. Eu vou. É um laser. Ok. As estruturas mortais são fortificadas. Não. Ok. Sim. Sim! Spartan! Oh, um hit de novo! É, Lula, seu viva de... É foda! A gente tá com o bolo, mas a gente tá com o bolo pra correr o risco aqui. Ah, 7x1. Caralho, em 3 minutos. É, cada dia... É... É uma 7x1 diferente. Cada um, cada dia é uma 7x1 diferente. Agora me deu o... O nosso finado amigo. Finado. Finado de banho, dá na mesma. Ah, tá banhando. Soft. Ah, 6, 5, 4, 3, 2, 3... Foda! Ok, ó! Entrando. Segurou a daga, é foda. Claro, tu quer que ela jogue com o pé? A daga com a mão mesmo. É foda, é foda, é foda. Não, é realmente jogar com o pé. Onde é que é o jungle? Onde é que é o bosque? Tá ficando de noite, tem que comer as cabanas. Ah, explantação logo aí. É. Tem que construir logo, senão vai ficar vindo de mim. É, tem que ir a Minecraft aqui. Coisa aí, nossa explantação de beterraba. Eu vou. Sim. Traga o fogo. Eu e eu já sou o zumbi aqui, né? Não, anda lá em cima. O meio está perdendo. Pega ela. Eu vou. Pegou? Tá porra. Não é hora. Ele está fugindo da flecha. Flaça e bora. Ah! A flecha. Que cagada. É hora de arrastar. Só vira. Está no inferno e abraça. É um abraço vergado. Ah, porra da... Como um fogo. Mais combustível para meu fogo. Sim. Oh, esse invisível aí. Miss Eterna Para batalhar. Double kill! Oh, isso é frio. Isso não era. E essa flecha da Miranda? O que? Mirana? Meu Deus, eu morri. Fiquei. Fiquei. Isso foi frio. Isso foi frio. Isso. Isso. Apesar do que esse Fispit aí tá roubando o Fudge. Só o Indio. Roubando aí. Mirana tá de bora, ó. Essa porra. Limão! Por uma cena. Um Fudge aqui é matado. Estou vendo? Ah, ele matou o Fudge aqui. Não. 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 Meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Matrix. Oh, sim. Get warm. Like a wildfire. Yes. I'm going. Stop. Eu estou matando, Spree! Estou em cima! Estou pulando o Venom, parece que eu pulo de novo, eu vou voltar a pulo. A sua torre debaixo está sob ataca. Sim! Double damage! É hora de... Meu Deus, o p... Tudo bem, né? Estou terminando! Bem, Lina... Fire versus laser beams... É uma luta sem tempo. O outro não conseguiu dar um ataque, velho. Ele cansado duas vezes. É a dádiva... A dádiva de um diger. Ele ainda queria dar uma volta. Queria dar uma volta. Vai, vai, vou botar sempre na minha jungle agora. Quantos daggers estou pegando? Oh, está tranquilo! Coloca outro herói no fogo. Eu acho que eu posso chutar ali onde eu posso. Fire! Sparta! Tem que pegar que chutar maroi... Ponto, não? Meu Deus! Meu Deus, pegou a rede! Toda coisa a doida ajuda. Sim! O que é? Seu ganho, não! Vou botar uma pausa! O Bullet! Vai tentar essa manhã! O que é isso aí? Ponto, não! Estou pegando um pouco no fogo. O que é isso aí? Quando é? Manda aí, manda aí. Preview pra quê? Preview o quê? O que ele falou? Preview pra quê a partida? Ninguém falou isso. O Buddy, você acabou de matar. Falou pra nós o que é a previda. Me arrependo da minha decisão. É, isso é engraçado. O Buddy. Já notou? Sim. Ok. Meu Deus, tem E3 no mid. Eu vou. Ela tentou dar uma flecha em mim debaixo da torre. Ela veio debaixo da torre e tacou a flecha, tá ligado? Tá uma falta de respeito muito grande essa partida aqui. Tá me sentindo ofendido. Time to hotfoot it. Uh! Essa é a-. siehtber ya. Bem, vamos lá. ó... Enévitado. Temala. 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 Não vai tomar o nariz, vai matar o Venom. Qual um do outro? Isso foi frio! O que é? Ah, eu estou frio! Sesse caminho. Sua torcida está aburrindo. Rápido. Sua torcida está em fogo. Vou chegar lá com um Tano. É o Tano. Eu vou como um blazer. Eu vou. Seu top tower está sob o atalho. Feita de trevas. Feita de trevas. Como um vilão. Não tem esse caminho. Você está no calor. Eu acho que os top tower estão fora. Estão virando o topo. Nossa, eu faço mais fã de mísseis. O bota te colocando que queria sair o Kada, mas ficou parado. Então, se eu estivesse andando eu tinha morrido. Sim. Não, foi para trás. Estava andando para frente. A gente vai matar o putz. Não vou essa porra de se ultisar virando. Esse deve ser o Daki Zaki. Faz space para ele. Estou andando a Torquinha. Não ainda. Quick. Láganos, manda teu primo. Sai da jungle. Láganos. Láganos, manda teu primo. Láganos. Você tem uma casa para ele já? Láganos. Láganos. Ele é o Daki Zaki. Ele é o Daki Zaki. Láganos. Como um vilão. Caralho, levaram o script toda aqui. Láganos e a tríade. Flash. Láganos. Seu torre de meio está em fogo. Eu prendi um e o cara pegou o outro, é foda É foda Oh a dor Sim Todo mundo aqui É um gênio O VH foi fazer barraca na casa dos outros Você sem terra da porra Olha a vida da luna, olha a vida da luna Não, e eu ia dar DP, isso que eu fui e eu tava sem DP Eu tinha usado porque eu tinha morrido Foda Tô tentando fazer o meu bosque minha vida Construindo um apartamento aqui no bosque É Tô aqui Tô ardendo Tô abertando Tô abertando Olha, a gente tá ardendo aqui Já tirei o ar de aqui Já tirei o ar de aqui Tô abertando Minha miranda é igual o Fúrio Pega o ult e o ult Time to hotfoot it On it Nossa Não pode Ah mirada é igual Ah, viraram a pessoa. Incendido. Puta que par. Eles vão puxar a treta aqui. Boa aí. Boa aí. Boa aí. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Calvary. Aqui, aqui. Aqui. Caralho, esses filhos de raparigas não é respeito ruim não. Andam onde é o cara que eu quero que isso é mais. Sim. Eu vou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. info. Sexta. Tchau, tchau, tchau. Que desculpa! Uma coisa que a gente me faz. Pequeno, de todas as 14 minutos. É o cara que faz com a tira. Quem vai ficar bonita? Mas também não é só. Tá de lado. Não é só no cara? É a ultima do G.E. As coisas estão se acertando. Eu levei um susto nessa porra. Tá farmando, aparece uma mirando na minha frente. Oh, sim. Eu dou uma pera aqui, mano. Sua torre está acertando. Certo! O veneno não toca. O veneno não toca. Vai pegar a rola ali. O que vai? Oh, chega daqui daqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não tenho! Puta que pariu, ele se denou! Killing Scream! Ha, ha, ha! Ah, ha! Fire! Tá bem com o down, cara! Audit! Você não avisa que tá vindo down. E eu tenho que ir lá no banner. Eu falei, vai no Pudge! Ah, pode até resolver, né? É, o seu negócio aí eu falo, vai no Pudge! É, o seu negócio aí eu falo, vai no Pudge! Isso que dá a conhecida aqui, isso que dá a confiar no Renego. Você é foda. É, é pra te ver, não dá pra confiar não. Não, tô falando de ti, pô! Ataque! Dá pra tomar de seguro? Confi! Confiamos no cara pra quando eu... Não, o Pudge pode deixar ele... Quando eu tenho trazido um Pudge, alguma coisa assim, eu... Vai no outro que eu vivo nesse. Tem que ver. Eu tava longe ainda. Como um T flavour invested. Oh, que vale a pena. Ah, uma luz maluca! Essa Wind, toda hora ela tá puxando de puxada, e tu vai olhar ela? É? Não dá os itens, os itens não é coerente com a quantidade de puxada não. É, é. Estou indo. Viu no que é porque ele levantou. É, tá achando que é Broody Mother. Eu vou... O TP 20. Meu Deus, fica até de blink, cara. Vai ser empenho no mundo. Ah, é que agora que eu vou jogar a blink aqui, velho. Já me cabia logo, não vai foder logo. Viu. 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 Se fosse só o Shadow Amulet, eu tinha matado ele lá. Viu. Eu me almoço. Meu Deus do céu, o cara é um lixo Eu quero o Steam pra vocês? Não Não, não Ah, caiu mesmo, tem uma galera aqui A torre do inimigo é fechada na terra Vocês estão me ouvindo no chat? Estamos, estamos Eu acho que a gente tinha caído em si mesmo porque a galera A galera tinha... está reconectando Muito que a gente tinha conseguido aqui Uhum Também Sua torre top está sob ataque Eu vou chegar, mas eu não vou dar A de um Sua torre top está cumprindo no chão Ah, eu já estou de MKB Para a batalha Por baixo Agora para a batalha Vai, vai, vai Não sei Não Vai, vai, vai Dobra Double kill Não Deixa ele MKB Já estou de MKB Já estou de lança Vou matar um raparinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Dominando Triple kill Essa porra entrando no meio da porra das árvores Ele sabe usar o fog Ele sabe usar o fog Você sabe Hoje estou brincando que nem um retardado e não Ele está gritando, cadê a luna? Não Cai Mas tem MKB E olha que foda na tela Ah Tô com o gol do Venom, não tem nada! Tô com o gol do Venom, aqui vai vir! Eu vou parar um. Apenas um. Passei, fodei! Eu vou te dar uma olhada. Fudei né. Eu tô com a olhada dele. O que 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 é que foda? É essa com Belém Depois de uma hora Oh, sim! Regeneração! Sim! Depois da... Depois da ganhar o romance de semi-carry Deve não dá prazer de tanta estrutura assim não Eles não tem tanta... Dá prazer de uma dose de papel Oh! O que está indo? Eu vou formar por mais 400 de gold aqui só pra fechar o... Mas eu volto no aspecto Um minuto pelo TTP Graças! Ele vai voltar Tô esperando ele pular pra aparecer Tô esperando ele pular pra aparecer Um minuto pelo TTP Um minuto pelo TTP Um minuto pelo TTP Um minuto pelo TTP Ui, passou do meu lado Esse Tink é o que vai me ajudar a completar minha missão A Cidade de fogo Quanta quanta? Meu Deus do céu! Puta que pariu Eu tava atrás porque eu tava esperando a Gany Mas ativou duas vezes Antes de eu morrer Quanta 10? Quanta 6 Ah, então vai dar A Cidade de fogo Fechou cedo já A Cidade de fogo Ele tentou dar buyback Bate que ele tentou dar buyback de novo Só não deu porque tá impedido por tempo Então é a quarta Você tá impedido por tempo agora? Cuidado assim O PUD tá aqui, ó Cuidado Não, já saiu, né? Já saiu Caminando não lutou Caminando não lutou Então não É A Cidade de fogo É A Cidade de fogo A Cidade de fogo Ataque, ataque, ataque A Cidade de fogo Ela é burra também, essa Puta que pariu Eu já quei Mas eles vão pra lá Puta que pariu Puta que pariu Ah, eu posso Puta que pariu, eu tô a gente que vai Me inocente A Cidade de fogo Ah, bora da puta Hino Compácia O cara que eu cheguei de P.K.P Quem pega meu? Você tá tá bom Eu não quero P.K.P Eu tenho a L.M.K Pois é O que é isso? Eu vou morrer, tá ligado? Ah não, só por causa do rejeito que tá bom Meu Deus do céu, eu sei que eu não Não é tempo ainda Sim Sim Eu vou fazer um assalto lá Nossa, o que eu perguntei, você vai fazer Eu vi parte do que você já fez Eu não Já tá de link, se ele desgastar, você vai ficar mais chegando ainda É, tá foda Se a likes aqui é o item do capeta Eu tenho alguma intermissão, alguém me esqueceu Não, 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 não Ainda bem que eu pego o dedo e eu morro Eu preciso mandar aquela mirada Já tô aqui Vou colocar a câmera ali pra mim Eu vou colocar a câmera Gostou De quanto? Ei, caralho, ei, caralho E como é essa perfeita? Mas é um lixo, é um lixo, VH O que é? Ó a vida dele, tá agastando a minha vida Ah Ninguém ativou minha like Rapaz, ninguém ativou Isso, Tinker, dá meu bag Quero Quero Mas é que o míssil dele não tira Pode dar pra levar Pode dar pra levar Quero Pista Pista Entupada Eu queria negativamente O que é negativo O inimigo do defendeu do baracadinho Faltam 4 Ah vai lá Não cheio depois Faltamos 2 lanes de puta Cada coin ajuda Faltam 4 Faltam 5 Mais Typen Faltam 8 4 Faltam Faltam 9 Faltam 9 Faltam 9 E eu vou te ter dado um ataque E eu vou te para mais Atá! Atá! E é... e 2 macacos Dois macacos e vinhos! Pera aí, VH! Jax, você vai me matar! Puta que pariu a porra da luta! Dois macacos e vinhos! Dois macacos e vinhos! É o VH fazendo passeata com os animais! Dois macacos e vinhos! O VH não dá nem meio! É que eu to sendo generoso! Tô sendo generoso dando meio pelo menos! Só porque ta em live! É, pra pessoa achar o que? Achar que eu sou gente boa! Já da puta! É literal! Não! Só o corpo dela apareceu lá na base! É! Pude, cuidado! Mas também pra quem que eu pude? Olha o Ale, olha o Ale! O Ale quase morreu ainda! Perfeito, capeta! O itemzinho do capiroto da porra! Ainda continua em 8 ainda! Eu vou lá na Luna! Que a Luna tem todos os skill tira! A Luna me amou! Não! Se ela voltar, não tira! Então, mas a primeira tira! Não existe dessa de ela voltar aí no mínimo e jogar a primeira não! Vem, joga a primeira fã da puta! Isso, valeu! Eu vou ver como uma torre de bola que a top tower está bernando! Ele! Ainda foi boa que gastou uma carga da PKB! Não é? Quick! Agora falta 3! A Luna lá de novo! Sim! Tá vinte e cinco ela! Eu acho que tem outra vinte e cinco! Oh, sim! Os dois pubs! Ah pá, o Daxx tá pra matar mais que eu! Um ainda! Pude outro! Vou lá que eles vão gastar mais... Para a batalha! Ai, que eu sei que tem centro aqui e fujo da puta! Caramba, sumiu o miro, velho! Eu vou! Vou lá pra dentro da fonte! É, mas eu tenho que ir pra dentro da fonte, velho! É, mas eu tenho que ir pra dentro da fonte, velho! Tô fazendo um tiro! Sim! Sim! Meu Deus do céu! Vamos dar uma hora aqui, deixa eu ver! Meu Deus! Ah não! Ah não! Ah não! Ah, agora! Não! 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 Mata todo mundo não porra! Faltou a dor da minha missão aí. Quebra só esse top aí, sai. Quebra o top, quebra o top, quebra o top, sai. Meus creeps. O pod vai defender. Mas não pode matar o pod não, é o único que tá vivo. Talvez não vai nascer também. Talvez não vai nascer, tá? Peguei ele, peguei ele. Faltou dois só, acho que com a ele já conta. A shine has fallen to the dire. Isso aí, eu tirei a light pra colocar ele. Aí, 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 aí ativa a light. Aí, 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 aí ativa a light. Aí, 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 aí. Fazer quarenta missões. Fazer quarenta missões. Ai, já mais dá um pouco, ó. Eu não quero duas lá, se ele vai embora. Eu vou embora antes de... Quitando, deixa eu ver se ele morre, se ele tá de rude. E que que e o coragem? E a coragem fica aonde? E a coragem fica aonde? Não, não. O que você está, cara? A gente esperaram voltar. E é pai. Eu vou! Agora eu acordei. Eu vou entrar, eu vou entrar. Eu vou entrar, eu vou entrar. Sim. Rádio instruções. Não contou, não contou, não contou. Sai daí, sai daí. Puta que pariu, velho. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, velho. Nossa, que tinkeral. Não, não, não. Eu não acredito. Puta que pariu. Contou quantas? Uma. Uma. Eu entrei pra tancar, ver se eu não consegui completar. E eu ta quente o negócio. E não contou, tá ligado? Estouraram. Estouraram, não contou. Deu uma vez que eu renasci. A Linkin, ela ainda tava no... Tipo assim, eu renasci e a Linkin voltou em mim. Essa missão é amaldiçoada, essa missão é amaldiçoada. Então aí galera, essa aqui foi a partida de vitória 500 do Darkness. Vocês viram que foi uma tristeza que eu não completei minha missão. 500... Opa, não mudou ainda não, é? Não mudou, mas é 500, eu juro. É isso aí galera, valeu, falou, até o próximo vídeo. Falou. 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 Falou.